Oi pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E o vídeo de hoje, pessoal, né? Estamos aqui com mais uma rotina nossa Colhendo, né? A pimenta, pessoal Essa pimenta ardida que estamos colhendo hoje, né? Por enquanto, pessoal, nós estamos aí colhendo uma vez na semana, né? Logo, logo vai aumentar mais as produções Daí nós vamos estar colhendo duas ou três vezes na semana Que nós sempre mandamos, né? Por ser asa, pessoal Mas antes disso, começar o vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal Se inscrevam, deixem o joinha E me sigam, pessoal, no Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo Bora pro vídeo Vamos colher essa pimenta Essa pimentinha aqui, pessoal, né? Tá bem madura, ó Por enquanto, pessoal, nós estamos aí Colhendo uma vez na semana ainda, né? Logo, logo vai ter mais pimenta Que é dentro de moça americana, né? E vai aumentar a produção Essa pimenta, pessoal, tá com bastante produção Ó, pra quem, né? Foi apodada, ó Tá dando bem ainda Também tá faturando bem, né? Pra quem, né? Prefere plantar a pimenta, compensa E ela não tem gasto, pessoal Então vale a pena plantar ela Ou pensa, porque ela dá bem dinheiro, né? Porque ela não tem muito gasto, entendeu? Não é negócio de lavoura Ou pensa plantar, você vê? As caras que nós mandamos lá no... Lá em São Paulo Faturou 100, faturou 90 Pessoa mandado bastante Pensa ver o valor que, né? Faturou lá, mas vem um pouco mais barato Mas mesmo assim, faturou bem Porque compensa plantar pra quem quer Trabalha na hora do sítio Compensa plantar as pimentas A cadeia de moça, né? A cadeia de moça também não tem gasto Agora a americana, né? Ela quase veio experimentando aí A cadeia de moça, essa daqui compensa plantar Não precisa não trabalhar tanto, né? Ela não precisa de tanto produto pra sair Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a quantia que deu, pessoal, ó, em seis pés de pimenta, deu essa quantia ainda aqui, ó, falta bastante ainda pra encher, olha que o pé tá avermelhando de pimenta, né, mas quando você é meio humilde, né, aí ó, em seis pés é a quantia que dá, ó. Acabei de colher, pessoal, o meu primeiro balde, ó, eu acho que vai dar bem até na alheira, porque vai dar um balde fofo, olha, olha pra vocês ver, ó, com mais um meio balde já enche a caixa daí, ó, e esse foi o meu primeiro balde, sempre sai alguns murchos mesmo, ó, que vem aqui na caixa, agora vamos tá colhendo mais, eu mostro pra vocês. Quatro caixas, pessoal, já foi colhido já, ó, acabei de colher aí, né, mais uns baldes, né, agora nós vamos tá subindo, pessoal, lá em casa, pra poder, né, fazer o almoço, né, almoçar, daí pra vir, né, depois do almoço colher novamente mais um pouco só, colher um pouco, é mais as partes que tá maduras mesmo, pessoal, né, daí depois, mais tarde, daí, temos que colher as abobrinhas, agora eu vou levar esse balde, pessoal, ó, tô subindo aqui com ele já, levar ele lá no barracão, né, se não sobra muito caixa pra badear depois. Essa foi a quantia, pessoal, que colhemos até agora, ó, paremos agora de colher, né, dar uma descansada, né, tomar um cafezinho, né, que agora daqui pra tarde, pessoal, daí nós vamos tá colhendo abobrinha, pessoal, daí vamos ver se nós vamos colher mais um pouquinho amanhã pimenta, né, porque é amanhã que vai, né, vamos ver se mais cata daí amanhã, mas agora daqui pra tarde, né, só descansar um pouco, né, e colher as abobrinhas, né, porque tem dois mil pés pra tá colhendo, né, vamos ver a quantia que vai dar hoje de abobrinha, mas eu acho que dá bem, né, também, né, é isso, pessoal, agora bora tomar um cafezinho, né. Vamos então, pessoal, colher agora a abobrinha, né, já peguei as taxas aqui, agora é só colher um pouco, temos dois mil pés pra tá funcionando hoje, olha aqui, pessoal, a abobrinha que vamos tá colhendo hoje, ó, hoje, né, que não vai dar muito, pessoal, porque tem uns pés que nem tem, olha essa daqui, ó, tá bonita, hoje tá bonita a abobrinha, estamos aqui, eu com a minha mãe tá me colhendo hoje, daí, né, o meu pai tá passando os produtos no tomate, é, passando mata-mata, o pessoal lá no tomatinho, mas depois eles vêm dar uma mão pra nós, daí por enquanto nós vamos colhendo aqui, abobrinha, tudo dia tem que tá colhendo, senão acaba passando algumas, ela cresce rápido, um dia pra outro, nossa, a diferença, hein, aqui já tava ficando, olha aí pra vocês verem, pessoal, como tá bonita, olha aí pra vocês verem, pessoal, como tá bonita, olha aí pra vocês verem, pessoal, como tá bonita, vamos pôr outro pé, olha o tamanho dessa daqui olha o tamanho dessa aqui, olha o tamanho dessa graúdo aqui a gente pega aqui com cuidado até depende do jeito que a gente já pega, ela já risca até nas folhas dela as folhas dela são bem ásseas então acaba riscando até na folha e se a gente colocar meio jogado, cuidado vai toda a bobinha marcada olha pra vocês verem, olha o jeito que eu peguei, já riscou a gente tenta pegar mais certo possível pra não acabar machucando muito mais sempre alguma sair risada e essa foi a quantidade em nuvão então ó agora é só colocar aqui dentro mostra que grande a casca pelo jeito pessoal, hoje não dá muito não só pela quantia que deu na caixa que já vai dar pra saber que hoje vai ter pouco abobrinha pra colher esse dia tava dando bem graças a Deus né tava dando bastante abobrinha olha aí pessoal como que fica daí ó desse jeito que vai embalado ó desse jeito que nós embalamos daí agora eu vou tá continuando mais aqui depois eu mostro pra vocês a quantidade que foi colhido terminamos pessoal de colher aí ó as caixas já graças a Deus né terminamos agora até que deu bem pessoal e agora ó meu pai com meu esposo estão aí bardeando pessoal agora as caixas pra levar no barcão ó mas tá bonita ó essa daqui que vai tudo amanhã pessoal pra São Paulo aí tem uns par de caixas agora eu vou mostrar pra vocês aí ó a quantidade que foi colhido pessoal lá no barracão e a nossa plantação tá assim agora ó tá bonito graças a Deus ó dois mil pé plantado aqui de abobrinha né caixa pessoal já foi trazida tudo aqui já no no barracão ó e essa abobrinha né só falta pesada aí como falei pra vocês aí essa foi a quantidade aí ó daí as pimentas também que vão junto ó e esse foi o vídeo pessoal espero aí que vocês tenham muito gostado desse vídeo tchau 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 tchau